Fala pessoal do transporte, mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vamos fazer um vídeo da série ruas, que faz muito tempo que a gente não faz vídeo. Vamos gravar a parte 2, é parte 2 né, parte 2 na rua Carlo Bibiena, aqui no Vila Mara. E hoje vamos gravar a vocês, beleza? E esse vídeo vai ser um dos vídeos especial de 200 escritinhos dentro da pessoa. E pra comemorar nós vamos fazer 3 vídeos especiais. Esse é o seu primeiro vídeo aqui na rua Carlo Bibiena, o próximo vai ser a parte 3 na rua Erva de Santa Luzia. E o último vídeo é o... E o último vídeo é uma surpresa, eu não sei o que eu vou fazer. E pode ser que tenhamos o quarto vídeo de especial, eu não sei, mas pode ser que tenha o quarto. Mas o terceiro tá confirmado que eu sei, mas eu não sei qual que vai ser, mas eu não posso falar qual que vai ser. Só o quarto que eu não sei, se eu posso confirmar que é o que eu vou fazer isso ou não. Mas, pessoal, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, compartilha e segue na descrição que estão aqui na descrição e nos canais que estão aqui na descrição desse vídeo, beleza? Puxa a vinheta e bora lá. E no final do vídeo eu vou fazer um agradecimento pra vocês, tá? A base é só nesse vídeo, nos outros eu não vou falar não, beleza? Tchau! Puxa a vinheta e bora lá. Imagina o que vai ser, primeiro, começar a cavar os especiais aqui, dos 200, esqueci, bora. Aqui, ó. Puxa a vinheta. A CIDADE NO BRASIL Beleza, passou aqui um carro da Guarulhos 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 Beleza, agora que ele virou pra outra rua lá Agora E olha que eu tô aqui faz uns 10 minutos já Virou só agora Sobre a Guarulhos E aí, rapaziada, para finalizar o vídeo. E aí, rapaziada, para finalizar o vídeo. Que assiste meus vídeos, que dá like, que compartilha, que se inscreve no canal. Que me reconhece pelo meu conteúdo. Eu gostaria de agradecer muito, pessoal. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por todas essas coisas. E a gente chegou a 200 inscritos muito rápido. Coisa de alguns meses, sabe? A gente chegou nos 100 inscritos há uns meses atrás. E agora a gente está nos 200 já. E isso, para mim, é muito legal. Porque eu percebo que vocês gostam muito do meu conteúdo. Então, gente, muito obrigado, tá? Vamos chegar a 300 inscritos logo. Então, gente, já vai se inscrevendo no canal. Já vai deixando muito like nos vídeos. Já vai mandando os vídeos no canal para várias pessoas. Para eles assistirem o meu conteúdo. Então é isso, gente. Tchau, tchau, galera.